Agora os candidatos vão responder a perguntas da Central de Eleições da Rede Bahia, que tem jornalistas da TV Bahia, G1 Bahia, IBAIA e Bahia FM. Agora, de acordo com o sorteio realizado numa reunião anterior com os assessores dos candidatos, quem faz a primeira pergunta deste bloco é o jornalista Alain Oliveira do IBAIA. Antes, eu gostaria, eu vou repor agora aqui, mostrando para os candidatos e assessores aqui presentes, vou repor aqui as duas cartelas com os nomes dos dois candidatos, Central de Eleições da Rede Bahia. Essas duas aqui eu vou colocar aqui embaixo. Então temos mais duas cartelas e teremos mais um sorteio, candidatos. Ok? Vamos então agora à pergunta do jornalista Alain do IBAIA. Antes, eu vou sortear aqui, gente, por isso mesmo botei aqui as cartelas, o candidato que vai responder ao jornalista Alain e o outro, evidentemente, vai comentar. Para você que está no rádio, estou embaralhando aqui essas duas cartelas com os nomes dos candidatos. Vamos ver quem será o primeiro candidato a responder aqui. Será o candidato Kleber Rosa do PSOL. Kleber Rosa, portanto, vai responder ao nosso Alain do IBAIA. O Alain, boa noite, bem-vindo ao debate eleitoral da Bahia FM, do Fala Bahia. Muito obrigado pela sua participação. Você tem 30 segundos, Alain, para fazer a pergunta para Kleber Rosa. Boa noite, Emerson. Boa noite, candidatos. Boa noite quem está acompanhando o nosso debate agora à noite. Candidato, o senhor integra uma federação sem coligação com outros partidos. Tem apenas uma vereadora na Câmara Municipal e é crítico às demais candidaturas. Mas a gente sabe que a política é feita de alianças. E como o senhor pretende convencer os eleitores de que o senhor poderia governar uma cidade como Salvador sem aliança política? Muito obrigado, Alain do IBAIA. Candidato Kleber Rosa, o senhor tem dois minutos a partir de agora. Bom, Alain, obrigado pela sua pergunta. E eu respondo da seguinte forma. Não se faz política sem aliança. Isso é fato. A questão é quem a gente escolhe para fazer aliança, quem são verdadeiramente nossos aliados ou quem são aqueles que pulam do barco e com quais condições e sob que critérios se faz aliança. A depender do tipo de aliança que se faça, ao invés de estar em jogo o interesse da população e da cidade, pode estar em jogo exatamente o contrário. Então, a minha aliança, e é o que eu tenho defendido sempre, é com a população de Salvador. Existem mecanismos democráticos de valorização, de intensificação da participação popular. Por exemplo, o fortalecimento de conselhos comunitários. Conselho de saúde, conselho de segurança, que está na nossa proposta para sistema de segurança. O fortalecimento de diversos conselhos, onde a população passa a ter voz e participação ativa. Óbvio que com isso, eu não quero esvaziar, e eu sei que a sua pergunta dialoga com isso, a importância da Câmara de Vereadores. Não podemos esquecer que nós estamos falando de poderes distintos com atribuições distintas. Cabe ao poder executivo, e eu, sendo eleito prefeito, serei um prefeito que tem autoridade, mas, sobretudo, que tem liderança e que não vai ter dúvida, nem vou tergiversar, nem me fragilizar, na defesa daquilo que é de interesse da população. Então, a minha aliança com a população, sem dúvida nenhuma, vai repercutir dentro da Câmara de Vereadores. E, obviamente, que com diálogo, não necessariamente com alianças ou com acordos, mas com diálogos republicanos, pelo interesse da cidade, eu não tenho dúvida que nós vamos ter capacidade de governar com o Parlamento, mas, principalmente, com a nossa população. Muito obrigado, candidato. O candidato Geraldo Júnior tem um minuto para comentar. A aliança política sempre foi uma máxima da minha trajetória, enquanto quatro vezes vereador de Salvador, duas vezes presidente da Câmara Municipal, inclusive com o partido PSOL. E nós, quando eu digo nós, por uma decisão partidária, o meu partido, o MDB, foi fundamental para nós estancarmos de vez a ameaça que havia na democracia nacional e a união e reconstrução do país com a vitória do presidente Lula e aqui na Bahia, no segundo turno, com apoio do PSOL e do candidato Kleber Rosa, para que vencêssemos a eleição e tirássemos de vez qualquer ameaça aqui no Estado da Bahia para um governo de continuidade, de transformação da vida das pessoas. Então, a aliança é um propósito que queremos ter e eu tenho certeza que o candidato Kleber Rosa, eu e ele, estarámos juntos no segundo turno das eleições, se assim não permitir ganharmos no primeiro turno a vitória aqui na cidade do Salvador, respeitando todos os outros adversários. Muito obrigado, candidato. O candidato Kleber Rosa tem um minuto para encerrar essa rodada. Bom, registrar que o meu partido, o PSOL, é um partido de tradição de esquerda e consta, inclusive, nas suas deliberações, a impossibilidade de aliança com o PMDB, com o partido MDB do candidato Geraldo. Portanto, nunca houve aliança entre o PSOL e o MDB. O PSOL tem responsabilidade, tem compromisso com o povo e não teve dúvidas em apoiar o governador Jerônimo no segundo turno das eleições passadas, porque a gente sabia que estava em jogo também o futuro da nossa nação com o perigo do bolsonarismo. A gente sabia que estava em jogo o enfrentamento ao fascismo. Então, nós demos apoio, sim, a um grupo comandado pelo PT, a comandado pelo governador Jerônimo e, sobretudo, liderado pelo presidente Lula, que é alguém de quem eu nunca tive dúvida de dar o apoio em todos os momentos da sua trajetória política, porque a gente sabe de que lado a gente está e com quem a gente tem que se aliar. Muito obrigado, candidato. Agora, de acordo com o sorteio, quem faz a segunda pergunta deste bloco é a jornalista Gabriela Braga, da Bahia FM. Para garantir que todos participem igualmente, quem vai responder, claro, a segunda pergunta é o candidato Geraldo Júnior. Está aqui, mostrando o Geraldo Júnior, que vai responder a pergunta da nossa Gabriela Braga, da Bahia FM. Gabriela, boa noite. Bem-vinda ao nosso debate eleitoral do Fala Bahia, Bahia FM, G1 Bahia e Bahia, da Central de Eleições da Rede Bahia. Bem-vinda, você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta para Geraldo Júnior. Gabriela. Ok, Emerson, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, aos candidatos. Candidato, o senhor já trocou de lado político algumas vezes. O senhor já fez parte do grupo do atual prefeito aqui de Salvador, já declarou amizade a um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e atualmente faz parte do grupo político do governo do Estado. Essas mudanças não podem trazer um prejuízo para a sua imagem política, uma imagem de conveniência política, candidato? Obrigado, Gabriela. Candidato Geraldo Júnior tem dois minutos para a resposta. Gabriela, obrigado pela oportunidade de esclarecer a você e a imprensa baiana. Olha que quando nós tomamos a decisão, acertada decisão, de pertencer a um grupo político liderado pelo presidente Lula e pelo governador Jerônimo Rodrigues, olhe que a diferença entre a nossa chapa majoritária e a do ex-prefeito da cidade era de quase 70 pontos. Eu, inclusive, por uma eleição antecipada na Câmara Municipal, já tinha configurado a minha terceira recondução à presidência da Câmara Municipal da cidade do Salvador. Até as pedras, elas mudam de lugar. Nós sabemos e temos dois grandes timoneiros na política baiana e nacional, a exemplo do senador Altalencar e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Eles são duas grandes referências que tiveram a oportunidade de conviver com o lado político que nós pertenciamos, e a minha vida sempre foi por coerência política, mas eu nunca me senti tão motivado pela luta de uma democracia, pela luta de um processo político, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, do senador Jacques Wagner, do ministro Rui Costa. É a primeira vez na história de Salvador que há uma coalizão de dez partidos em torno de uma candidatura. Olhe que nas últimas eleições, o Partido dos Trabalhadores encabeçou a chapa majoritária e nós configuramos na condição de vice. E olhe como é a democracia. Hoje nós encabeçamos aqui em Salvador com a coalizão desses partidos, o MDB, que teve um papel fundamental nas últimas eleições. E aqui em Salvador, respeitando os adversários, nós vamos estabelecer a mesma política social de transformar a vida das pessoas, de mudar a vida das pessoas. Eu me sinto muito feliz de estar ao lado desse grupo político, lutando pela Bahia, ao lado de Jerônimo, e em Salvador, transformando uma cidade mais igual, mais participativa e para todas as pessoas. Muito obrigado, candidato. O candidato Kleber Rosa tem um minuto para comentar. Por favor. A política é o exercício da coerência. Eu, com 15 anos de idade, ainda não podia votar, mas estava em 89, levantando minhas bandeiras, defendendo o nosso presidente Lula na sua primeira eleição. E na seguinte, e na seguinte, e em todas as eleições, eu nunca tive dúvida de que lado está. Eu acho que isso é um atestado de confiabilidade. Quando você olha a minha história, você diz com o que eu me comprometi a minha vida inteira. E se eu posso defender o que eu defendo, pelo que eu me comprometi a minha vida inteira. Nas eleições em que, infelizmente, foi eleito o fascista Bolsonaro, nós estávamos no segundo turno com Haddad no lugar que nós sempre estivemos, na coerência da luta da esquerda e do campo popular. Muito obrigado, candidato. O candidato Geraldo Júnior tem um minuto para encerrar essa rodada. Mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade de falar para o povo baiano, mas em especial pedir licença para entrar em sua casa aqui nos territórios na cidade do Salvador. Nós estabelecemos, eu e Fábio Arreis, nos últimos meses, o Pensar Salvador, ouvir as pessoas, a participação popular. Nós colocaremos as pessoas como ponto focal do nosso governo. Diante de uma capital da desnutrição infantil, de uma capital do desemprego, da desocupação, são 256 mil trabalhadores e trabalhadoras que estão na desocupação, que não têm uma assinatura da carteira de trabalho. São mais de 500 mil empregos formais aqui na cidade do Salvador. Salvador perdeu a liderança do Nordeste para Fortaleza. Salvador cai da nona para a décima quarta posição na economia. E nós vamos transformar a vida do cidadão da cidade do Salvador. Muito obrigado, candidato. Obrigado.